Olá pessoal, que história tem pra hoje? Dia 6 de junho é o dia da logística. Logística se entende como um conjunto de métodos e meios destinados a fazer o que for preciso para entregar os produtos certos no local adequado no tempo combinado. É uma pena que não vimos isso, né? Quando um certo ministro da saúde, que não era da saúde, mas que disse que se entendia de logística, complicou e muito o quadro da pandemia no atual desgoverno. Lastimável. Mas fica aqui os nossos parabéns a todos os profissionais da logística. Existe logística pra tudo, no futebol, na religião, nas artes. Logística é fundamental. Parabéns.